Adoro a hora de limpar! Hora de fazer a fundação da sala de jogos! Preparar, apontar, concretar! Pegar, erguer, botar todas as estruturas no lugar! A motor tá trabalhando, sem perseguir o esquio! Muito bem, motor! E pronto! Trabalho feito! Uau! É muito mais fácil construir sem um... Esquilo! 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 Volta aqui! Não posso resistir! Não, eu não posso correr atrás dele! Mas talvez... Não! Não! Eu vou correr atrás dele! Oi, Robo e Turma! Nós estamos saindo da praia! Agora? Isso aí! As crianças estão cansadas e prontas pra ir pra casa! Até logo! Esquilo! Oh! Eles estão voltando e a gente não terminou a sala de jogos! O esquilo quer bolotas! Motor! É isso! Muito bem, Willer! Eu tenho um plano! Não seria divertido? Se nós construíssemos um comedor de bolotas pro esquilo, bem longe da nossa construção! Uh! Ideia filhotástica! Isso vai manter o esquilo longe até a gente acabar! Uh! Hora de... Construir! Ok, motor! Dezes bolotas! Estamos chegando! Espero que os filhotes tenham acabado! Um comedor ou filhotásticos de esquilo? Pronto! Ele precisa só de mais uma coisa! Eu aspirei mais algumas bolotas! Muito bem, esquilo! Pode vir comer! E brincar! Muito bem! A sala de jogos! O Lucas e a Lili já estão chegando aqui! Lá vai o Chard! Preparado! Apontado! Pintado! A motor está esperando a família! A motor está vendo a família chegando! Família chegando! Família chegando! Todo mundo se esconde! Surpresa! Nós pedimos para o Rubble e a sua turma construírem uma sala de jogos! Uou! Uma sala de jogos! Obrigada, mamãe e papai! Valeu, filhotes! E esse balanço é tão divertido! Eu adoro o basquete! Que mesa legal! Isso é tão confortável! Legal! E tem um escorregador! Que demais! Ficou maravilhosa! Muito obrigado mesmo, filhotes! Ficamos felizes em ajudar! A motor sente falta do esquilo! Não se preocupa! Eu sinto que a gente vai ver aquele esquilo de novo, motor! Um, dois, três... Água! É disso que eu tô latindo! Uuuh! Uuuh! Vocês conseguiram! Ai, vocês salvaram os meus vegetais! Agora eu tenho alface pra vender na minha feira livre! Ah, ah, ah! O que foi? Ai, não! Sem água eles vão acabar murchando de vez! Ai! Eu nunca vou ter vegetais pra vender na minha feira livre! Ah, você vai sim, fazendeira Zoe! Só temos que descobrir pra onde a água tá indo! Vamos lá! Oh, uma barragem de castor! Eu não tava esperando por isso! O Dentinho pegou água pra fazer uma piscina! Ele não é fofo! Quer dizer, isso é um grande problema! Olha, acho que a Truffles vai ajudar a parar o Dentinho! Ou talvez não! Ha, 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 ha! Hmm, por um lado, é bem fofinho o Dentinho ter um espaço pra brincar! Mas por outro lado, a fazendeira Zoe precisa muito dessa água pros vegetais! Eu queria que tivesse um jeito dos dois terem água! Na verdade, existe um jeito de parte da água ir pro Dentinho! E a outra parte ir pros vegetais da fazendeira Zoe! Essa é a água vinda do rio! Essa é a piscina do Dentinho! E aqui estão os vegetais da fazendeira Zoe! Uhul! Isso parece bom! Pode continuar, Mix! Bom, vamos construir uma pequena parede aqui! Ah, eu já sei! Uma parte da água pode ir naquela direção pra alface! E a outra pode ir pro Dentinho! Eles podem te vestir! Mix, você é uma filhote muito esperta! Tia Grady! Vamos precisar que você desligue as bombas! Pode deixar, Rubble! Não se preocupem, Dentinho e Truffles! Vamos ligar a água mais rápido do que você faz oink oink! E o que quer que o castor faça? Eu não sei como os castores fazem, mas um filhote construtor fala que tá na hora de construir! A parede tem que ir aqui, Wheeler! É breja! E agora é a vez da Mix ajudar! Preparar! Apontar! Concrita! Pronto, Tia Crane! Já pode ligar as bombas d'água! Deixa comigo, Rubble! Uhul! Vamos nessa! Olhem só pra isso! Água! Água pra todo lado! E os meus vegetais já parecem muito melhores! Vocês salvaram a minha fazenda! E agora você pode fazer a sua feira livre! Aê! Aê! Bem-vindos! Sejam todos bem-vindos à primeira feira livre de Angra do Construtor! Nossa, tá tudo tão verdinho e fresco! Olha só que alface fresquinha! Olha só, tá muito fresquinha! Uhul, eu vou querer levar alguns, por favor! Uhul! Parece que alguém aprendeu a cultivar vegetais deliciosos na fazenda! E esse alguém sou eu! Viu? Não tem ninguém aqui! Ninguém que a gente veja! Que barulho é esse? Uhul! Rubble, o que tá fazendo? Rubble? 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 Uhul! Ah! Foi mal, pessoal! Mas eu descobri de onde vem esse barulho! É outra veneziana quebrada! Igual a prefeita Lobo e Valô! É melhor a gente consertar essas venezianas antes da festa! Temos muito a fazer! Vampiro Rubble te erguendo! Parafusando na velocidade do tigre! Roar! E agora tá mais que pronto! Esse barulho! Ainda tem alguma coisa ou pessoa dentro da casa! Acho que a prefeita Lobo e disse que o encanamento é barulhento! Ah! Entendi! O encanamento! É daí que o barulho tá vindo! Eu espero! O barulho tá vindo do fim do corredor! Ah! É o fantasma! Tá tudo bem, pessoal! Lembram que o barulho mais cedo eram só as venezianas! Provavelmente agora são só os canos! Tá bom! Temos que consertar antes da festa da prefeita Lobo e... Vamos lá! Com cuidado! Parece que tá vindo daqui! Não! Daqui! Espera! Espera! Tá vindo dessa parede! Tem razão, Rubble! Alguma coisa dentro da parede! Ah! A motor faz boom! Ei, fantasma! Não! A Mick estava certa! É só um encanamento barulhento! Opa! A motor fez bagunça! Na verdade! Que bom que você fez esse buraco! Agora podemos consertar! Olha! O barulho parou! Agora é arrumar a parede! Ficou bom! Eu acho que esse lugar não é assombrado, afinal! Tem razão! Vocês estão ouvindo isso! Não podem ser as venezianas! Nós já consertamos! Nem... Nem os canos! Nós consertamos tudo o que a prefeita louco aí pediu! Mas eu ainda escuto! Cruzes! Eu também tô ouvindo! Ei! Não seria divertido? Sim! A gente sai esse daqui! Ah! 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 Por aqui! Por ali! Me sigam! Eu repito! Me sigam! Oh! Oh! Eu tenho certeza aqui! Ah! Ah! Senhor Pateco! Olha você aí! Eu tô vendo que finalmente achou a fantasia perfeita. Meus primos acharam que ele era um fantasma. Acredita nisso? Tá bom, eu também achei que era. Filhotes, muito obrigada por consertarem a minha casa arrepiante. E bem na hora, hein? Os convidados estão chegando. Espera, só precisamos de mais algumas decorações pra essa festa de Halloween. Sejam todos bem-vindos à primeira festa de Halloween de Angra do Construtor. Eu sou a sua anfitriã, a prefeita Lobo e a Uuuuh! Que legal! Tô muito ansioso. E por falar em festa, que ela comece! Somos Robo e sua turma pode crer. Nessa festa um fantasma pode aparecer. A motora faz boom!